Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série de modo carreira como técnico E galera, antes de começar o vídeo aqui, eu queria falar pra vocês que eu deixei de gravar dois jogos, tá? Isso, deixei de gravar dois jogos por questão de palhaçadinha, tá ligado? Esse vídeo aqui não tinha como gravar, eu tinha gravado o jogo contra o Cruzeiro E a continuar, mas não deu porque tava tendo muita interrupção, tá ligado? Eu tava muito desconcentrado com o jogo e não dava pra jogar Tá, aí isso aqui foi de boa né? Eu perdi ele pro Curitiba 1x0 e pra quem não vê ele perdi pro Cruzeiro também de 1x0 né? Pedi pro Cruzeiro de 1x0 e ganhei do Goiás de 2x0 Já esse vídeo aqui, do Goiás e do Curitiba, eu consegui gravar, só que aconteceu Chegou aqui e acabou a luz, eu jogava contra o Atlético Paranaense, tava jogando até né? Contra o Atlético Paranaense, só que acabou a porcaria da luz velho E não teve como né? Então, ficou assim galera, o resultado ficou de 2x0 pra nós Ali no... Contra o Goiás né? E perdemos 1x0 pro Curitiba e perdemos de 1x0 pro Cruzeiro Só pra mostrar pra vocês aqui como é que foi, beleza? Ah, então vamos lá tá? Continuidade da nossa temporada, vamos jogar aí contra o Atlético Paranaense Mostrar aqui pra vocês que tá no nível lendário tá? Ah, beleza? Nível do Goiás lendário Nível de dificuldade também está lendário, beleza? Vamos lá então Estamos com 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas no campeonato, beleza? O time tá todo descansado, vamos lá Até agora eu não coloquei ninguém em reserva no time velho Ainda não é necessário Só quando eu ficar geral grudado mesmo no calendário Aí vai ser... Vai ser diferente né cara? Aí vai ser diferente Porque são outros 500 velho Ah galera, eu queria saber... Eu nem vi ali se foi né? Porque eu tinha vendido... O Adrian e o Gonzalez eu acho Não, o Adrian e mais alguém, não lembro quem foi Aí eu acho que agora a gente dá pra contratar o Everton Ribeiro né? Eu não sei ainda, não sei Mas pra quem não sabe eu tô precisando muito aí de... De um meia né? Porque ele tá claro, muito pela direita Alguém veloz Ou até mesmo centroavante, coloco o Gabriel lá em cima, tá ligado? Alguma coisa eu tenho que fazer velho Mas vamos lá Feliz Antônio... Tá bom, tá bom Valeu o esforço velho Valeu Valeu Eu sou feliz Beijo pro Rafinha Rafinha batiu Nossa Como o Coneiro pegou, é muito rápido Entendi não Mas teve nenhum melhor momento esse primeiro tempo galera Olha só Como é que já passou bem rápido O jogo tá bem concentrado no meio campo mesmo Entre os dois times E... Os dois tão buscando o gol né? Mas o jogo tá bem encerrado cara Tá bem chato, pra falar a verdade Essa partilha aqui O Patásio Franen sabe sem prender bem a bola Salmo Moreno Pega filhão Não pegou Não consegue né? Vamos lá tentar mais uma vez Então não acabou o jogo não velho Rafinha passou, mas não teve como Boa Ah Boa Lies Vai É impedido? Não Ia errar ainda cara Como assim? Ah Fala sério gente O que me deixou bolado ali nem foi o impedimento Mas sim Que ele ia errar né velho Não sei o que tá acontecendo com o Marcelo Moreno não velho No primeiro jogo brilhou Ele teve dois gols e uma assistência No seu campeonato Agora não sei o que tá acontecendo não velho Nossa que drible velho Boa Chicão Isso mano Isso aqui é zaga Tomou Boa Passou Passou Não Luiz Antônio Não é assim cara Nossa ele é muito ruim pra chutar cara Ah é cópia do Luiz Antônio O clone Entrou o Leo Saiu De lá a torre Vai Tomei susto com esse fogos Vai Boa Deu mole ali o goleiro Chicão velho Primeiro gol dele sem esse de falta Olha lá velho Caraca a zaga bobeou demais mano Olha Boa Boa Filipão Esse é o bom de tu aumentar o nível do goleiro cara Aqui ele aumenta pra você também né velho Não é só pra máquina que eu vou aumentar o nível do goleiro Boa Passou o Gabriel Faz mano Caraca É muito difícil fazer gol velho Oh deixa de passar não velho Vai lá Chicão Oh isso aí Donado Moura Acabou Boa Isso aí velho 1 a 0 Foi suficiente né velho O que importa é a vitória Olha só velho Aí sim Chicão salvou velho Como sempre né O goleiro deu mole ali Tá lá 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense Vamos lá velho Continuar Beleza evolução dos jogadores aí Leão Moura não vai evoluir mais né porque ele já está bastante velho já 34 anos ali no jogo Ou 35 já não sei Mas vamos lá Simular aí os resultados Beleza 1 a 0 aí São Paulo ganhou de 5 a 2 Botafogo Eu acho que o Mineiro ganhou de 3 a 0 É Os maiores resultados foram esses Eu nem vi se o Cruzeiro ganhou né Mas Logo mais tem jogo contra o Fluminense ali galera Tá aí a direção tá feliz né Com Os resultados Mas vamos lá então Jogo agora contra o Bahia Não sei o que tá licenciado Não tá licenciado o escudo né O nome tá Bem louco Mas vamos lá velho Ah Eu vendi mesmo galera O Adriano lá Tanto que eu tô com 11 milhões ali né Vamos aproveitar que a gente tá em Período de transferência Vamos tentar contratar alguém ali cara Tá Vamos pesquisar aqui ó Deixa eu ver Pera aí 52 né Tá Eu quero um que Deixa eu ver Atributo Tem algum contato que é liga? Será que tem? Boa Vamos lá aqui Nossa Vai ter muito velho Mas quer saber qual que é o mais barato E que tem o melhor Overhaul né velho Deixa eu ver aqui Nossa Esse aqui é o Diego Tardelli velho Acho que ele daria boa velho Não sabia que ele era meia atacante não É alto Será que ele vou Ih é brasileiro hein velho Vamos ver aqui ó Vou comprar Não vou pedir por empréstimo Vou comprar mesmo né Deixa eu aumentar o salário dos caras Eu não sei que ele não tá disponível mas Vou botar só um número de proposta Olha ele tem uma habilidade boa velho Ele tem uma velocidade de 85 Energia não dá pra ver Controle com a bola velho 80 Ótimo Controle de 82 E passe custo de 72 né 300% Vou aumentar um pouco mais um pouquinho aqui Vou deixar 2016 E aqui vou botar Assim Vamos lá Primeiro que ele aceite cara Vamos lá Chegar essa partida aí então Contra o Bahia E já vamos saber se ele vai aceitar ou não Vamos lá Vou comentar que o cara é brasileiro né velho Não sei se isso tem a ver Influencia no jogo né Pelo fato de ser brasileiro E vir jogar aqui no Brasil Mas acho que não Mas vamos lá Estamos em primeiro velho Estamos liderando essa bagaça aí Mesmo com 3 derrotas E 8 vitórias Estamos conseguindo liderar né Deixa eu ver aqui Beleza Vamos lá cara Ludo pra completar esse ataque aí logo Deixar algum cara lá na direita Vai ser bom demais Porque Aí vai ficar completo pelo menos o Mid-campo ali né A gente tem um volante A gente tem um armador Que é o Elias Agora só faltam 2 de velocidade O Rafinha já tem Agora só falta mais um Esse que a gente precisa ali Vamos lá então O Michael Atom aceite Venha pro nosso time aí Partiu Eu não consigo arriscar um favorito Para este grande jogo Vamos lá então O que fizeram neste campeonato Vai o Maio é muito A arriscar um favorito É o Luiz Antônio O jeito vai secar o Elton Para ele não vir mais Cara Fazer o que? Tu não faz jus Cara Atou o overhaul Mano O overhaul do Luiz Antônio É bem alto Mas ele não faz jus Tá ligado? Ele não tem habilidade muito boa Nem em nada Tá ligado? Nem velocidade Nem drible Nem nada Nem chute Chute muito menos Na verdade Mas ele tem passe né Tá o Gabriel sozinho Que isso? Só vai falar do Luiz Antônio Que ele avistou o Gabriel sozinho Lá em cima E bateu pro gol Tá lá velho Boa láça hein Que isso? Isso aí Luiz Antônio Mas Continua aí competindo Com a pra Pra vaga Tem concorrência já já hein Vamos lá 1x0 Ó o Gabriel de novo Tá lá velho Que isso time Que isso time Pô Caraca Ali na esquerda É o canal velho Certeza disso Olha só velho Olaço Tá lá 2x0 Já 17 minutos Em cima do Bahia aí E falta Ih 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 Chicão Ó Ah Muito fraco Marcelo Moreno Vai 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 Ah se bate no Luiz Antônio A bola ali Marcelo Moreno Nossa velho O goleiro foi que nem gato Aconteceu Ih Ih Foi falta Bateu na mão do cara Tirou com a mão Daqui Ué Tem ninguém na frente Barreira Deixar a barreira assim mesmo Pô Luiz Antônio Sai daí Ou Elias Quer dizer Eu errei ainda cara Como assim Entendi não Barreira toda organizada Estou pro alto Ainda como se fosse uma barreira na frente Tá bom Beleza recuperou Ah Falta de novo Bateu na mão do cara de novo Bora vai Ah Boa Chicão Boa 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 Caraca Chicão Um mito Protege Boa Afim Ah Ele dominou Pra esquerda Não deu em nada Caraca O jogo começou Tenso e tá tenso até agora Veio O Bahia não segura Vai Ué 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 Pô Luiz Antônio Isso Você apresentou no lugar certinho Hein Ué Deixa o Gabriel Deixar o Gabriel Passar fácil Foi muito fácil Bateu na trave Do chute Mas tá lá 3x0 já No primeiro tempo Vem cá É isso Marcelo Moreno Velho Como assim Marcelão A gente tá em cima do goleiro Ó Gabriel Eita Não deu Tranquilidade Mas tá bom A gente tá acabando o jogo Já Vé Foi bem fácil No primeiro tempo No segundo tempo Foi mais complicado De chegar Até a área Mas Nada que nos incomode Resultado é que importa Tá mais pro time Que a gente tá agora Tá nem Tão superior Aos outros Vé E tomou bom demais Depois de troca Esse barranco A gente tá mais na liderança Cara Só isso A gente tem que comemorar Já Fizeram duas substituições Aí Ó Passou geral Véi Ah Mentira que não foi Véi Que jogada Véi Do Gabriel Passou Lizintra Em geral Não foi gol Marcelo Moreno Ah Véi Que isso Cara Tinha passado E voltou no mundo Goleiro Foi muito rápido Já viu que não tem como Fazer gol assim Né Mas tá lá 3 a 0 Resultado Não sei porque Havaia Né Mas Vá lá Exatamente Exatamente Muito feliz A gente não tomou nenhum gol Vamo lá Véi Partiu Próximo jogo Véi Beleza Evoluçãozinha E Geral Geral Raul Vamo lá Simular De resultados Véi Eita Achei que tinha lavado O jogo Véi Você não faz isso comigo Fico Vamo lá O giro já foi enviado Será que o cara vai aceitar Véi Tomara que sim Beleza Flamengo 3 a 0 De boa Não consegui contratar Véi Droguem Cara Vamo lá Tá bom Agora É o jogo Contra o Fluminense Logo depois Temos o jogo Contra o Botafogo Véi Vamo lá Quero comprar o Wallace E o Nickson E o Nickson Né cara Eu vou deixar o Nickson embora Só que o Wallace Eu vou deixar Véi Beleza Vamo lá então Eles estão oferecendo Quase o que ele vale E grande clássico Véi Será Beleza então O que eu vou fazer Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz ali Na pesquisa Só que eu vou deixar Jogadores Apenas Transferíveis Né cara Não vou pegar Qualquer um não Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz No filtro de busca Mas eu vou deixar Os jogadores Disponível Para transferência Disponível para transferência Deixa eu ver aqui 80 de novo Qualquer liga Vai 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 Beleza Qualquer liga Atributo Atributo Diversidade Sprint Né 80 Beleza Qualquer post Não Qualquer post Não Nossa São poucos Véi São muito Poucos Mesmo Vamos ver aqui Um pouco Da Unidade deles Tá Velocidade 82 Controle de bolsa 16 Deble 78 Passe curso 70 Ah Tá bem fraco Né cara É do nacional É o camisa 10 deles Estão vendendo Né cara Vamos ver Vamos ver Se a gente consegue Nem sei Nem sei Que liga Esse time CD nacional Vamos ver Se pelo menos É melhor Que o Luiz Antônio Vamos lá 16 6k de salário Plano de contrato 2 Número de proposta Só 1 5% Dos gols marcados Ok então Vamos lá Pelo menos Ele tem que vir Cara Que tá disponível A transferência Vamos lá Então A partir Da contra o Fluminense Clássica A gente não pode Perder De jeito nenhum A gente tá em primeiro Ali né Já já mostro Essa tabela Quando finalizar o vídeo Pra você Beleza Vamos lá Então Eu vou Com o Fluminense Não precisa Escalar Ninguém Isso aí Véi Marcelo Moreno Vou descantar Marcelo Eu sou o Elder Conduto E eu escondo Com os comentários Do David Carvalho Neste escala Vamos lá Partiu O Fred já saiu jogando Já Nossa Tomei Tomei Valeu Valeu Antônio Olha Nossa Tava comemorando Aqui já Contra-ataque Insano Que é esse Nossa Oh Felipe Tirou ainda Achei que ele tinha tomado Gol Mas É outra coisa Goleiro nível lendário Mas ele não consegue Marcar não Boa Filipão Isso aí Véi Agora tá Ah Juiz Que isso De novo Conemorei Conemorei o contra-ataque De novo E Marcou a falta De mão Ah Marcelo Tá lá Gol Finalmente Marcelo Moreno Pô Falei que descantar agora Olha lá Sem chance Para o goleiro Dessa vez Nenhum goleiro Tive com uma pelada Olha lá Vamos lá É muito difícil Vai jogar Contra-to-tuminense Esmarco certinho E mantém posse de bola Só vai ficar chamando falta Olha lá Merda Boa Vai embora Vamos lá A velocidade Ninguém pega não A velocidade Ninguém pega não A velocidade Ninguém pega Moleque Tá lá Tá lá Muita pelão Essa Rafinha Cara A velocidade Ninguém pega Moleque Não tem jeito Beleza Vai sair o Felipe Vai entrar o Kennedy Isso aí É uma alteração Que não surpreende O treinador Precisa de refrescar a equipa Ah juiz Ah sério Cara Saiu o Eusébio Vai entrar o Anderson Leandro Eusébio Pelo menos no nível lendário Galera Eu admito que no início Eu não estava jogando No nível lendário Porque o American League Já tinha dado pau Porque eu tirava Dados corrompidos Sem querer E não estava No nível lendário Aí o que acontece Jogando na classe mundial Eles tiram os jogadores Que já tinham entrado Entendeu E substituem os jogadores Que tinham acabado De substituir alguém Que louco O Gabriel Tá bom Alguns adeptos Já se preparavam Para testar Mas já no nível lendário Eles não fazem isso Eu achava que o classe mundial Era o último Tá ligado Porque eu esqueci Que eu jogava no No lendário Porque eu joguei no classe mundial Durante um bom tempo Aí no nível lendário Na época Comecei a jogar só depois Bem depois Que eu comecei a conhecer o jogo Mas já começaram No nível classe mundial Caraca, tudo é a falta, hein Olha Boa Samuel tentou Bater ali Gol Mas Felipe segurou Vamos lá então Beleza, agora terminou o jogo 2x0 Mais um clássico vencido Vamos ver Vamos vencer os três Tenho certeza disso Que a gente vai vencer os três Ainda falta o jogo contra o Botafogo Vai ser Só no próximo vídeo, galera Eu finalizaria o vídeo por aqui Mas Queria ver Como é que vai ficar A contratação, né Queria muito Que o cara viesse Até nem esquece O nome do cara Mas tomara que ele venha Vamos ver Evolução Mais cinco Para cada Outros quatro Beleza 80 pontos de fama Já ultrapassamos Mais de mil pontos Isso é bom Vamos ver aí Simular resultado Vamos ver aqui o resultado Dos outros times Beleza Tomara que esse sistema Bem gasto Um milhão e oitocentos Eu consegui contratar o Diego Diego Barcelos Boa Isso aí Equipe do mês Agora Na semana Deixa eu ver A do mês Deixa eu ver quem foi O meu time Para não ficar enrolando tanto tempo O Chicão Claro, né Merecido, cara Gabriel e Elias Merecido mesmo Agora foi merecido E vamos lá Então, cara Toma Festejos Após Vitória contra o rival Por 2x0 Isso aí, velho Simbora, filho Quero ir comprar o Luiz Antônio Agora, cara E agora? Será que eu vou Me deixar ele embora? Paulinho e Hernani Acho que eu me deu o Hernani Tinha Zena Que ia comprar o Luiz Antônio Ah, vai com Deus, cara Pode ir Eu me tudo bem Agora já contatei o outro maluco Parece que eles leram, né O meu pensamento Sabendo que vendeu o Luiz Antônio Sabia que ia comprar o cara Para deixar o Luiz Antônio para trás Vou vender aqui também O Paulinho e vou deixar Porque o Paulinho vai ser útil Para o nosso time, velho Beleza Opa Opa Entendo para baixo Demora um pouco Mas é isso aí Conseguimos contratar o Diego Barcelos Então Bom, galera Então é isso aí Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Seu favorito Isso ajuda bastante, cara Não parei de gravar vídeos A galera de PS2 Mas é só porque Eu vou dar mais prioridade Nessa semana aí Nessas férias, pela verdade Que eu estou de férias agora E tem uma galera de férias aí Que é dos Joes, né Eu vou aproveitar essa oportunidade E ir para gravar Para estar gravando jogos online Com eles, tá Então Esse mês aí de agosto Vai ter mais jogos online Do que jogos de PS2 No canal, né Se preocupe que eu não parei Mas depois do dia 29 Vai ficar normal aí Eu vou estar gravando sozinho novamente Com mais frequência aí E trazer o PS, FIFA, GTA Tudo De volta aí para vocês Com a mesma frequência E também estou tentando pegar Uma Easy Cap nova Providenciando Uma qualidade bem melhor, né Uma qualidade bem mais fina Grossa, igual essa daqui, né Tem que botar vários efeitos na edição Para ficar uma imagem boa Melhor do que eu estou gravando aqui agora E também O áudio, cara O áudio dessa Easy Cap Que é horrível, cara Ela tem Acho que é 16k 16 MHz, né Eu acho De De áudio, cara É muito ruim isso E Também ela tem um ruído No fundo Que é bem chato, né Que eu sei Que muitos de vocês Ouvem Eu não posso deixar O áudio do jogo alto Por causa disso, né Por exemplo No GTA Ou Naruto Eu preciso deixar o som alto Nas partes das cutscenes Que é bem legal Porque deixar o som baixo Não faz muito sentido, cara Aí eu preciso ir Mas é que é porque Deixa o som perfeito, né Não perfeito Mas é um som Que não tenha ruído, tá ligado Então é isso, galera É isso, valeu Falou E Até a próxima Fui Até mais